Ei! Cadê o gol? Boa, boa! Baita, boa! Tem feijudo aqui! Boa, Elton! Caralho, velho! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Passou aqui! Boa, Josué! É! É, todo gol, Josué! O cara travou, meu irmão! Faz gol! Não, o Diego não tenta, velho! Boa, tá bom, Josué! Valeu! Valeu, cara! Vamos usar o contra-ataque aqui, ó! Vamos cá! Não, deixa que tá bom aqui! Segura quem sai junto aí, hein! Vai! Opa, ele lá do outro lado! Bela bola, bela bola! Opa, chegou! Vem! Vem! Trabalha a bola! Trabalha a bola! Gira a bola! Vem! 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 Segundo! Vem! 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 Quando muda, tem que avisar, né? Eu não sei o que mudou! Eu também não sei!